O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Há desconceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai, David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo Como será isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti e a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice e já está no sexto mês. Ela a quem chamavam estéreo, porque nada é impossível a Deus. Maria disse então Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ele está no sexto mês e já está no sexto mês. Ele está no sexto mês. O Espírito Santo virá o Tchau. Tchau, tchau.